Oh, 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 oh Minha de fé, não bota mais uma fé em mim Minha de fé, não bota mais uma fé em mim E eu tô tipo cachorrão sem dono E eu tô tipo cachorrão sem dono E a novinha que mosca, eu como E a vagabunda que mosca, eu como E a piranha que mosca, eu como E eu tô tipo cachorrão sem dono E eu tô tipo cachorrão sem dono E a novinha que mosca, a waltá, vem cá E a piranha que mosca, eu como E a vagabunda que mosca, eu como E eu tô tipo cachorrão sem dono E eu tô tipo cachorrão sem dono E se elas mosca pro LK, vai Vai Ô LK, é tanta produção hein Tá vindo por cima das ondas Tipo um jacaré Minha de fé, não bota mais uma fé em mim Minha de fé, não bota mais uma fé em mim E eu tô tipo cachorrão sem dono E eu tô tipo cachorrão sem dono E a novinha que mosca, eu como E a vagabunda que mosca, eu como E a piranha que mosca, eu como E eu tô tipo cachorrão sem dono E eu tô tipo cachorrão sem dono E a novinha que mosca, a waltá, vem cá E a piranha que mosca, eu como E a vagabunda que mosca, eu como E eu tô tipo cachorrão sem dono E eu tô tipo cachorrão sem dono E se elas mosca pro LK, vai Vai Ô LK, é tanta produção hein Tá vindo por cima das ondas Tipo um jacaré Jajaja Tchau, tchau.